Vamos seguindo com a informação, porque a Polícia Militar prendeu um veículo com a carga de mais de uma tonelada de maconha durante a Operação Tiradentes. E ó, nós vamos agora até Campo Grande, porque o Eduardo tem as informações que vai trazer pra você. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. A equipe da Base Operacional de Ponta Porã da Polícia Militar Rodoviária apreendeu na noite desta terça-feira um veículo com mais de 1,8 tonelada de maconha durante a Operação Tiradentes 2022. A apreensão ocorreu por volta das sete e meia da noite, quando a equipe do BOPE de Ponta Porã estava fazendo um patrulhamento na MS-164 e deu ordem de parada a um veículo S10 da cor prata, cujo condutor desobedeceu a ordem de parada e queria fugir pela rodovia até adentrar a uma estrada vicinal, abandonando o veículo. Por estar próximo à linha de fronteira com o Paraguai, foi solicitado o apoio das equipes do serviço do 4º Batalhão de Polícia Militar de Ponta Porã, que compareceram ao local, auxiliando no desenrolar da ocorrência. A carga de 1.836 quilos de maconha foi apreendida juntamente com o veículo e encaminhada para a delegacia, sendo um prejuízo estimado ao crime em R$ 2.954.000.